O que é isso? O que é isso? E ressona. Abra. Abra. E aí. Amor. Arre. O que é isso? Amor. Um abraço, um abraço. E agora a frente, dois, três, três, abriu Aí, me engana Veio, quatro, três, dois, abriu Aí, senhora, dois, vai E bem, mais um pouco Música A Bíblia! Um, dois, três, go! Um, dois, dois, três! Um, dois, três, go! Um, dois, três, quatro, cinco, cinco... Ahi! Ahi! Jovem! 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 Oh, cara! Ahi! Woo! Obrigado.